O mercado imobiliário está super aquecido em todo o país, especialmente aqui em Curitiba. É a hora certa para você fazer um bom negócio, um bom investimento. E o endereço certo está aqui no bairro Água Verde, na República Argentina, bem pertinho do Angelone, onde você vai encontrar o plantão do Unique, mais um empreendimento da Brookfield. Estou aqui com a Magali, que é da Lopes. Magali, conta um pouco mais desse empreendimento para a gente. Ao todo, são quantos apartamentos? São 210 apartamentos, nós vamos ter duas torres de 19 e 22 pavimentos e plantas que vão de 77 a 119 metros. Ok, são quantos dormitórios? São 2 e 3 dormitórios. E as garagens com duas vagas, no mínimo? No mínimo, duas vagas, alguns até com três vagas. Ótimo. Itens de lazer, uma área completa, são 17 itens no total. 17 itens, nós temos desde sauna, academia, cinema, salão de festa, enfim, é uma área de lazer completíssima. E um detalhe, tudo entregue, equipado e decorado. Venha fazer a sua visita, conhecer os apartamentos decorados aqui no plantão, que eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai sim fechar o melhor negócio da sua vida. E o endereço, Magali? República Argentina, número 1089. Mais informações pelo 0800 774 3111, ou então pelo site www.uniqueaguaveia.com.br www.uniqueaguaveia.com.br